Aí galera, hoje tem bodyboard à noite, ó, tô aqui agora direto de Garopaba em Santa Catarina no Surfland A gente vai fazer uma sessão de bodyboard aqui à noite, eu tô preparada aqui com o pé de pato Já foi dado aí uns toques ali pela Gabriela que é a organizadora ali do pico hoje Então a gente vai entrar, ter altas onjinhas hoje, última sessão, vamos fechar o parque Vou levar vocês pra fecharem o parque aqui comigo hoje, bora! Uhul, vamos nessa! Entrar aqui vai começar a nossa sessão Bora! Que bom! Aí galera, muito animal! Vai ser a primeira vez que eu vou supar à noite, eu nunca peguei onda à noite E direto aqui da piscina, que é incrível, tem essas fontes de luz aqui, né? Que vai iluminar aí o pico pra gente, mas eu tô super curiosa pra saber como é que é... Como é que é pra surfar aqui no escuro, a galera lá pegando onda, e aqui tem uma corrente gigante, não vou nem remar, olha como é que ela vai me levando Vamos nessa que eu quero entrar rápido e ver se eu pego um beijo ali de fora, aqui debaixo A sessão anterior, né? Que essa galera que tá na água vai sair e vai começar agora a nossa sessão Olha lá, o sol descendo a onda Bom, esse já foi um dia um pouco menor, mas essa sessão que eles estão surfando é a sessão mais forte da piscina Eu vou ver se eu consigo levar vocês aqui comigo nessa sessão, mas a gente vai pegar uma onda que eu nunca peguei Chama T4 É a última onda do... que fecha o parque, né? Então, tô aí motivadíssima a experimentar a onda com vocês Esperar aqui, olha a galera ali assistindo Aqui são restaurantes, ó E ali foi onde a gente veio Aqui desse edifício, é o edifício onde a gente faz o check-in ali da Lycra Também pega as informações aí de como é que é pra surfar onda E falou, nossa, vou ficar aqui embaixo um pouco esperando a minha série, a última série aí pra galera surfar Pra mostrar pra vocês como é que é E aqui, galera, é a máquina, ó Tá vendo que tá estando o barulho Vem uma máquina... ó, tá vindo, ó Essa é a primeira onda É uma onda pra ser fake Olha lá Uhul Olha lá a outra Ihiii O que você vai fazer aqui, ó Uhul Eu acho que é a última onda da série Uhul 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 Iiii Vamos olhar isso aqui pra gente E já está um pouquinho sujo aqui Vou ver se eu limpo aqui vocês Espera aí Ui Espera aí Deixa eu tirar aqui que tem a parafina aqui da galera Você é a última da fila Ha Cabelinho seco Ainda E é o fundo Deixa eu começar, ó Esse aqui de branco é que está dando a instrução pra gente Pra... Falando aí como é que vai ser aqui a sessão Que organiza aqui o pico, que é irado O pico é que está aqui no pico Claro Ah 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 Aqui na região aquela onda boa Que tem a maneira de escavar e botar no pico Aqui não funciona Capa e botar no pico Uhul 5 ondas 5 ondas 5 ondas Vai ter onda com todo mundo, então Irado Joya Bambra Uhul 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 Olha a vibe Bora 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 Vou filmar vocês todos quando eu estiver ali embaixo Galera veem onde eu venho aqui no... Grado Olha Olha Ele está falando a sério Vamos lá Vamos começar aqui, ó Meron não fake Eu vou ser a última da fila Vamos lá Uhul 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 Primeira onda Tem que ter as numerações, ó Coração Uhul Uhul Olha minha Oh Uhul 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 Vamos lá! Como é que foi a tua ação? A minha foi dois rolos, acho que eu errei a linha no segundo rolo A minha foram dois rolos, então está ótimo, está grande, está grande Olha galera, para quem não sabe, a sua é duas vezes campeã mundial É um treino de luxo Olha, ela faz tubo Ai Eu pego em tubo agora Olha Uh Uh Um 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 Vamos! Vamos lá! 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 Câncer hein galera! Essa já é a minha quarta sessão do dia! Tô podre! Mas eu tentei botar pra dentro do tubo Ele parou muito! E se a tua foi boa? A tua foi boa? Tua onda! Vai lá vem! É queira ele que me engorda! Me engorda! Vamos aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele tá dizendo quantos segundos falta pra próxima série Faltam 34 segundos E ainda faltam 29 séries para terminar a sessão Muita coisa ainda, hein, galera Só rolou 4 séries, ó Cançado, hein? Ele vai estar aqui Está bem Estou de lugar dele A primeira é a mais limpa, até que não está a dançar A terceira é um pouquinho mais forte Está bem E a segunda? É, tipo, da sua, tipo... Ok, ok A primeira é mais limpa, até que tem menos água E pessoal, eu preciso de alguém que está ali na terceira, quando está lá, pode Vamos lá 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 Não? Ok A minha foi boa, a minha segunda Foi ótima A segunda, a terceira e a quarta Bora Olha o visual Ainda falta muita série para terminar a sessão Falta ainda muita série para terminar a sessão Eu já estou morto Eu também já estou cansado Bota um bico para cá Para cá nessa direção Vamos lá 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 Ha ha Vai na primeira Souza? Pode ir, eu já fui Mas por Deus não Quer ir na primeira? A menina não quer Pode ir, que se descanse Tu caiu aqui agora também Não, a menina mudou na primeira É? Vai para a Bia, sua Olha lá, vou limpar você aí Ele é a primeira Ah, ele é a primeira? Pode ir Ah velho Já tá aí vindo Tá Pessoal, ongulação, primeira onda Vai na segunda Souza? Vai lá, tem que ir Vai, pode ir na segunda Pode ir Vai na terceira Souza? Vai 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 Trago do mundo Uhuu 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 Céu Ai galera, meu biquini caiu A parte de baixo Então fiquei de... Me segurando o tubo No dominho Irá, nessa eu já segurei Então eu fiz um tubo legal Olha lá, já estou cansada hein E malhação Uhuu Bora Eu acho que calonge Uhuu Gaia Carnais Meu biquíni caiu Não menina, eu vou ficar aqui, acho que esse monte de biquíni cai aqui É, foi É, 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 é É, 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 é Olha, quando cai ele no comequinho tem que descer pra não atrapalhar ninguém É uma função Remata aqui, kalau na corrente do canto? Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha essa galera É muito parque de diversão Olha aí Acho que tem uma aqui Essa aqui eu estou dando rolo Eu dei um rolo E esse rolo do começo tem que dar Pra ir pra frente E aí se eu não conseguir Estou dando um pouco de mole Porque ela ficou um pouco cheia Próximo eu vou tentar segurar Pra botar mais pra dentro do tubo Se eu consigo E aí 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 Tem vários tipos de onda Esse é o que a gente tá sufando É uma onda que a gente tá sufando É uma onda T4 E tem E aí Tem Tem E aí E aí Umas 5 ou 6 se não me engano, mas umas 5 ou 6 sessões de ondas diferentes. Então, cada onda tem suas manhãzinhas, suas peculiaridades. E tem esses números aqui, ó. Várias outras ondas que tem que fazer o take-off, né? A descida da onda em numeração diferente. Essa a gente tá ali entre 3,5 e 4. Então são os números que a gente tá saindo. Uh, pegando alta, vem! Irado! Uma alegria, galera. É isso. Dá um sorrisão. Ainda falta muita falta, tipo, a gente não chegou nem na metade da sessão. Ih! Uh! Pensado também. Pensado também. Pensado também. Pensado também. Pensado também. A gente vai pegar o ar de tubo aí Cara, o tubo parece que ela vai fechar e não fecha, né? Tá sendo o paraíso dos tubos Eu já tô morta, aqui de cansada Aqui na outra sessão dos tubos Aham, tu deve também tá cansada São 29 anos Falta ainda muita onda Vamos lá 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 E aí Uh Uh Uma Eita Uh Uh Ah Próxima série Uh Uh Tá cansado ele Ih Falta muita onda ali ainda, hein Tá cansado Tá cansado Tá cansado Tá cansado Falta Tá cansado Faltei 27 minutos pra calar Só Certo Um 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 Uh Uf Já vem um sério Pessoal nova série É uma Primera Primeira é tua Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Olha, tem que sair da vida aqui Cair? Cair agora? Cair agora Cair agora